Quando você acha que consegue uma resposta para algum mistério no mundo de One Piece, outro maior chega como uma espécie de eclipse para blindar o seu entendimento. O surgimento da raça dos Lunarans foi uma completa surpresa, mas o quão longe as coisas chegam quando Kaido decide revelar sua própria raça? O que exatamente são os Onis? Como essa revelação se encaixa com outros mistérios? Quer saber tudo sobre isso? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou do Fuzari, que mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que episódio bonito foi esse, fala a verdade. Estou gostando de ver. Para um episódio semanal eu nunca vi nada parecido na minha vida. A animação está fantástica, não vejo a hora de chegar nas outras evoluções do Luffy. Mas vamos falar de umas coisas bem interessantes sobre esse episódio, que nem o mangá explicou direito. O que são os Onis? Seria a terceira raça que a Big Mom realmente quer? O que aconteceu com eles? Bom, assiste até o final porque está muito legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita aí para se inscrever. Agora se você já é da pior geração, faz o que? Dispara o like para dar a força. E agora com vocês, tudo sobre o Opice 1049. Vamos lá meus amigos. Queria começar destacando aqui como o Luffy tenta empurrar o Morosuke para voar em direção a Onigashima. O Morosuke ele tenta, ele acaba vacilando, ele não consegue muito ir porque ele tem medo de altura. O que é interessante porque como é que um dragão pode ter medo de altura? Não faz sentido nenhum. Mas é o Morosuke. O que eu acho interessante essa cena é que apesar dela ser cómica, ela tem uma certa importância para mostrar como o Momonosuke ele manteve a mente de uma criança ou pelo menos os sentimentos e temores dos seus 8 anos. E eu realmente creio que isso nos deixa em um ponto muito mais confortável de Momonosuke não ter recebido uma espécie de deus ex-máquina significativo. Ele ficou sim mais forte por conta da sua fruta que alcança novos patamares, mas todo impulso de poder é basicamente pelo seu tamanho e não um treinamento mágico de amadurecimento que forneceria todos os tipos de haki nem nada disso. Mas enquanto o Morosuke busca coragem para conseguir voar, vemos o confronto de Kaido e Yamato no topo de Onigashima. E essa cena se inicia exatamente com o desfecho daquele duelo de Haimei e Hakei que vemos no final do episódio anterior. Podemos ver que o Kaido chega a sangrar pela testa e a pele de Yamato começa a se rachar e até se quebrar em diversos pedaços. Yamato usou uma técnica muito legal chamada Kagami Yamato que é um movimento que parece cobrir todo o seu corpo com um escudo de gelo para que ela não receba nenhum tipo de dano. Vamos lá galera, primeiro de tudo é que o Kaido acabou sendo vencedor nesse duelo. Yamato atacou, mas ficou na defensiva com essa habilidade. E o fato de Kaido sangrar com o golpe de Yamato é quase nada, convenhamos. O Kaido ele mesmo esboça a reação sobre esses ataques. Agora, as habilidades da fruta de Yamato são simplesmente absurdas. Parecem realmente ter poderes derivados do gelo, como vimos aqui com essa armadura que apesar de ser chamado de espelho em tradução livre, é quase com certeza uma camada glacial do seu poder. Então esse é um efeito e tanto para uma zona mítica porque conseguiu resistir ao Raime Hake do Kaido que se lembrem derrumou o Bound Man do Luffy. E uma habilidade que poucos sabem, mas o nome dessa habilidade, Kagami Yamato é o nome também de uma montanha que fica em Kumamoto que para quem não sabe é a cidade natal de Eiichiro Oda, autor de One Piece. E lá também tem um conto muito famoso chamado Matsura Sayohimi que é uma heroína lendária da mitologia japonesa. Temos um conto ali que roda muito em Kumamoto dessa heroína se sacrificando em um ato de piedade voltado mais ao budismo, da virtude, do respeito pelos pais, pelos anciões, pelos ancestrais. E essa heroína ela se sacrifica nesse ritual mas o mais curioso desse conto é que o seu sacrifício foi para uma divindade de uma serpente que inclusive vemos mais para frente Yamato usando um golpe que parece uma enorme serpente. Muito legal essas conexões, né? Eu particularmente gosto dessas entrelinhas aí de referências do mundo real. Mas voltando ao combate mesmo que o escudo seja completamente quebrado Yamato pula e se liberta dos cristais. Ela então gira o seu Kanabu no ar e atinge Kaido com um novo ataque chamado Rimorogiri que nos confirma a origem aqui dos poderes de Yamato como realmente tendo gelo na principal forma porque Rimorogiri significa corte glacial em japonês. Eu adoro em como Yamato é extremamente poderoso. Muitos se questionam sobre como fica o Zoro ou o Sanji quando comparados em relação a força de Yamato. Bom, hoje ele mostrou como eles são as asas do Rei Pirata. Ambos tem a maior evolução depois do Luffy. O Zoro ainda nem mesmo utilizou o Ema 100% e o Sanji ainda não dominou completamente o seu traje ou seu despertar do fator linhagem. Estamos vendo tudo que Yamato tem aqui agora e ainda não vimos tudo do Zoro e do Sanji. Então caso Yamato um dia entre para o bando podem ficar sossegados porque mesmo que for um membro temporário certamente o trio monstro sempre vai estar lá até o fim da série. O Kaido ele se levanta mais uma vez e ataca Yamato repetidamente enquanto questiona as suas verdadeiras convicções que Yamato pensa que é de o ano mas que nunca vai poder negar que é filho de Kaido e sempre estará só. As pessoas sempre vão se aproximar por medo. Yamato refuta isso dizendo que tem seus amigos e essa cena é bem pesada porque todos os amigos que Yamato se lembra estão mortos. Ace, os samurais que deram comida na caverna quando ainda era uma criança e até um subordinado de Kaido que foi gentil com Yamato quando a criança estava com fome e ele lhe deu comida secretamente acabou sendo executado por seu pai crucificado de uma forma extremamente cruel. Yamato cai no chão e Kaido bate repetidamente com violência enquanto diz a Yamato que não se pode ter amizade com humanos. Yamato é descendente de um Oni e que cena é essa meus amigos? Kaido parece um verdadeiro ogro saído diretamente dos contos de Momotaro e vamos lá. Oda, ele é simplesmente um gênio. Ele pode estar apenas brincando aqui metaforicamente sobre o Kaido ser um Oni ou ele realmente pode ter adicionado uma nova raça do nada assim como ele fez com o King. Eu estou feliz por isso porque todos vocês com certeza devem se lembrar das velhas discussões sobre a raça de Kaido e que foram esquecidas após ele revelar a sua economia do dragão. Parece que realmente pode existir uma raça Oni e indo além é por isso que Yamato é chamado quando criança de Princesa Oni porque é isso que ela realmente é como a Princesa Sereia Princesa Oni não seria uma alcunha e sim algo mais literal. Isso meus amigos nos faz voltar até a Big Mom dizendo que lhe faltava três raças na sua ilha. E sempre colocamos os gigantes e os gigantes malignos como sendo duas dessas raças e agora com os Lunarians talvez tínhamos as três mas parece que não. Os gigantes são uma. Os Lunarians são outras. E muito possivelmente os Onis podem acabar se encaixando na terceira raça que a Big Mom tanto quer. Então como eu disse pode ser apenas uma metáfora por Kaido realmente ser esse Oni dos contos parecer um demônio mas algumas coisas se destacam bastante aqui como o Kaido ele se separando dos humanos porque não só ele e Yamato tem chifres Black Maria também possui chifres e não é um adorno. Então os Onis quem sabe podem ser mestiços descendentes da raça de Ors gigantes malignos misturado talvez com humanos o que acabou reduzindo o seu tamanho mas manteve os seus chifres. E por que estou dizendo que os Onis podem ser aí uma mistura de gigantes malignos com os humanos? Porque já vimos misturas de raças aparecer na série. O Dellinger e o Jack mesmo são híbridos de humanos com homens peixes e temos também uma outra raça de mestiços que inclusive foi nomeada. eles são os Wotans que é uma mescla de gigantes e homens peixes. Vimos isso aí com o Big Pan que é dos piratas Fox que você nem deve se lembrar mas ele aparece no capítulo 309. Então isso aqui pode ser até uma explicação de por que a Big Mon chamou o Kaido de aquela coisa. Ela sabe o que ele é e ele não é humano. E agora faz sentido inclusive que nenhuma das calamidades as pessoas mais próximas a que o Kaido confia não sejam humanos em sua totalidade. King é um lunariano Queen é um ciborgue hiper modificado e Jack um homem peixe. Percebem como isso casa perfeitamente com o que Kaido está dizendo a Yamato aqui sobre não confiar em humanos? Simplesmente genial. Então voltemos a Luffy Momorosu que consegue voar mas mantém os olhos fechados por conta do seu medo de altura e acaba entrando no castelo de Oregashima causando confusão com as pessoas que achavam ser Kaido apenas para notarem que tem um outro dragão e assustar mais ainda as pessoas. E é legal ver todas as reações das pessoas quando notam um grande dragão entrando dentro do castelo e o Momorosu que ele continua o seu voo descontrolado em uma animação belíssima sem dúvidas uma das melhores de toda a série de One Piece quando todos veem esse dragão ficam chocados o Luffy tenta ajudar o Momorosu mas alguns dos destroços acabam entrando nos olhos do Momo e ele continua caindo por todo o castelo quando finalmente consegue se controlar e alcançar o Domo e de volta ao telhado de Onigashima Yamato que voltou a sua forma básica se prepara para atacar novamente o seu pai utilizando o seu revestimento de Haki do Rei na sua arma e enquanto o Luffy aparece gritando como o Monosuke para fazer uma investida direta contra um Kaido chocado Luffy usa o Snake Man finalmente a primeira vez desde o Katakuri e então lança o Jet Covering combinando seu ataque com Yamato e uma cena fantástica belíssima muito bem animada é muito legal ver o Jet Covering eu adoro o Snake Man é a minha forma favorita e é um ataque exclusivo do Snake Man eu acho que a mudança nas táticas do Luffy de passar do Boundaryon para o Snake Man é ele perceber que pode não precisar de força pura agora para ferir Kaido com todo esse revestimento do Rei ele só precisa derrotar Kaido com um ataque realmente mais concentrado e o Snake Man fornece a ele velocidade principalmente imprevisibilidade de todos os seus ataques permitindo que o Luffy dispare golpes revestidos com o Haki do Rei onde o Kaido não pode colidir com ele vale notar que o Luffy ainda não utilizou os seus gears para desferir o revestimento do Rei ou seja ele não deu nenhum ataque ainda usando esse golpe ele lutou na forma básica e conseguiu ir bem antes de ser derrotado umas 85 vezes né Kaido até tira o sal do seu Gomu Gomu alguma coisa quando o Luffy ativar os gears o Kaido derrubou ele para fora de Onigashime e agora com o Snake Man Luffy pode se manter ativo e desviar dos golpes principalmente mesmo assim ainda não acabou tem muita coisa pela frente para acontecer e esse episódio foi simplesmente fantástico que episódio bonito né galera estou gostando de ver o ano tem esses altos e baixos mas realmente esses últimos episódios é uma coisa linda de se ver eu gostei que eles deram uma mudança um pouco no tom da animação o diretor de arte está fantástico porque antes estava muito poluído a luta do Luffy contra o Kaido alguns episódios atrás mesmo que eles estavam lutando não dava para enxergar direito de tantas luzes saindo e agora esses ângulos essas novas perspectivas utilizadas até a mudança da arte ficou simplesmente fantástico fala a verdade está gostando? pergunto para você também e os Onis? seria uma raça nova? seria a terceira raça da Big Mom podem ser híbridos ou é apenas uma metáfora para essa coisa de Momotaro dos ogros dos demônios e o Kaido ali é somente humano com chifres qual a sua opinião? deixe suas teorias aqui quero saber o que você fez se você gostou desse vídeo também deixa o like até a próxima foi eu por assistir fui E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto